Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, a gente trouxe quatro ações que estão sendo recomendadas, faladas para comprar em março, sendo que duas delas eu tenho em carteira, duas eu tenho em carteira e uma eu estou comprando muito e pretendo continuar comprando mais. Fica até o final do vídeo, eu vou falar sobre tudo, eu trouxe aqui várias informações, um conteúdo completasso, Renan, para falar, mas antes, por favor, Renan. Por favor, se inscreva no canal, é só um like, é só uma inscrição, um sininho, não demora nem 10 segundos, você vai aprender a ganhar mais dinheiro, viver melhor e ter menos boleto. E dá o seu like, criatura, e vambora. E agora vamos à nossa primeira empresa que tem sido falada, que é ela, a Tupi. A Tupi é uma multinacional que desenvolve e produz componentes estruturais em ferro fundido de alta complexidade geométrica e metalúrgica. A Tupi tem soluções presentes nos mais diversos segmentos, como transporte de carga em todos os modais, infraestrutura, agronegócio e geração de energia. E há mais de 80 anos, a empresa promove o acesso à saúde, saneamento básico, água potável, alimentos e outras necessidades básicas para a promoção de qualidade de vida, volta para mim. A Tupi faz o que? Ela está no, né, a gente viu ali falando sobre ferro, certo? E ela faz, por exemplo, peças de freio, ela está no setor automobilístico, principalmente. Olha lá, engloba o que? Porque caminhão, ônibus, máquinas agrícolas e de construções, ela faz motores de passeios, marítimos, ela tem grandes clientes, tá certo? Olha só, clientes que ela tem Audi, Mercedes, todo mundo sabe, Volks, Peugeot. Então, quer dizer, ela é uma empresa, e aliás, a Tupi trabalha por encomenda, tá certo? Encomenda de peças, enfim. Então, ela está num setor aí bom, né, ela está num setor que ela tem clientes grandes, e também, pessoal, ela tem uma maior parte da receita dela em moeda forte. Ela tem clientes na Europa, clientes nos Estados Unidos, e quando o dólar se favorece, ela tem uma parte da receita, uma boa parte da receita dolarizada. Então, saiba aí, né, sobre a Tupi, atende Europa e Estados Unidos também. Agora, por que que estão falando tanto da Tupi? Vamos entender isso. Carteira da Tupi, majoritariamente no setor automobilístico, certo? Você aí, investidor, muitos de vocês me perguntam da Tupi. Então, hoje eu vim falar, ela está na carteira e recomendá-la, dos analistas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só uma notícia que saiu da Tupi, e é importante a gente avaliar para os próximos resultados. Põe na tela, por favor, aí, Renanzinho. Olha lá. Tupi conclui a aquisição da MWM do Brasil e anuncia entrada em novos setores, tá, gente? Essa notícia é de 30 de novembro de 2022, agora volta para mim. Mas o que que isso tem a ver? Pessoal, ela já fez, né, essa aquisição que é altamente rentável e não está nos resultados ainda, tá certo? E além também, eu anotei aqui, da TechSeed, que é uma companhia também que ela adquiriu e que não está 100% nos resultados da Tupi e tem uma visibilidade de crescimento em 2023. Ou seja, já tem aqui uma receita que a Tupi não colocou nos resultados e sim tem uma visibilidade de crescimento através dessas aquisições. Agora, será que faz sentido ter na carteira? A Tupi está sem falada agora. Por quê? Veja bem. Eu vou investir. Eu não vou pensar só agora. Eu vou pensar no longo prazo. E muitos acreditam que é longo prazo, né, que é a média e longo prazo. E ela é uma boa pagadora de dividendos desde 2017. E muitos investidores, de repente, não conhecem. Então, vamos trazer aqui alguns indicadores, alguns dados importantes. Olha lá. Agora, abrindo aqui a Tupi, o que a gente vê, pessoal? Eu quero mostrar pra vocês esse primeiro gráfico. Coloca pra mim na tela. Comparação, tá? Eu quero mostrar aqui comparação de indicadores. Então, veja. Olha o PL que a gente está vendo aqui na primeira, na nossa tabela aqui. O PL da Tupi atual já baixou. Volta pra mim. O que isso quer dizer? O que é PL? É preço sobre lucro. É o quanto de tempo você aí, investidor, demoraria pra ter o seu dinheiro de volta no bolso. Pô, vou demorar sete anos, aproximadamente, investir na Tupi e recuperar o meu dinheiro. Vamos comparar, fazer o seguinte. Vamos pegar a empresa há anos atrás. A gente pegou aqui desde 2018 até o atual, os indicadores. Olha lá o PL da empresa. Em 2020, chegou a ser negativo. PL ruim, tá? Menos 39,67. O atual está em 7,57. Melhorou? A gente vê aqui alguns dados, olha lá. O dividendinho da empresa era zero em 2020. Veio pra 1,68% atual, né? Mas a gente não vê só o dividendo. A gente também vê o quê? Perspectiva de futuro. Volta pra cá. Os analistas, nesse momento, muitos estão recomendando compra, ok? Mas, meu amor, não é recomendação minha. Eu tô trazendo aqui todo um estudo. Agora, você aí vai fazer a lição de casa e estudar, tá certo? Olha lá. A gente vê o ROI da empresa, que é o retorno. Volta pra cá. O ROI é o retorno que você tem, acionista, investindo na empresa. Como assim? A Tupi vai lá e compra uma máquina nova, certo? Ela paga ali 200 mil reais. Se aquela máquina gera um retorno, gera um lucro de 300 mil, maravilha. Você ganhou dinheiro no bolso. Agora, se ela compra uma máquina de 200 mil e tem prejuízo de 500 mil com aquela máquina, não foi bom o ROI. Então, veja, eu gosto de ROI acima aí, pelo menos, de 10%. O ROI da empresa, 10%, 15%. Tá em 16,55% atual, mas já foi 7,36%. Então, melhorou. Aí, o ROI também melhora do ROI. Vamos dar uma olhada na nota da Tupi. Tô falando bastante aqui da Tupi, volta pra mim, porque ela tá sendo falada agora. Tá sendo bem recomendada agora, em março, por alguns analistas. E não é uma empresa que tá sempre no radar das pessoas, como outras que a gente fala. Então, vamos dar uma estudada mais profunda. Olha o checklist que a gente teve aqui do investidor 10. A empresa tem uma nota 70 de 100, tem um bom ROI, tem mais de 5 anos de bolsa, tem boa liquidez, ou seja, você compra, tem negociação na bolsa. A empresa teve um bom crescimento aí nos últimos 5 anos, mas, volta pra cá, nota 70 de 100, tem alguns detalhes pra olhar. Olha lá, a empresa já deu prejuízo, tá certo? A empresa não recebe um selo, vamos dizer assim, de boa pagadora de dividendos. E a dívida da empresa é maior do que o patrimônio. Então, a gente tem que olhar aqui, nota 70 de 100. E o dividend yield atual histórico, vamos dar uma olhada, coloca pra mim aí, Renan, a tela. Olha lá, dividend yield médio em 5 anos, 2,94% e o atual 1,68%. Volta pra mim. Renan, você investe na Tupi? Ainda não, mas depois desse vídeo... Você vai pensar. Não, eu vou analisar todos os números que serão dados e fazer minha decisão de ponto. Exatamente. Carol Dias, você tem Tupi na carteira? Eu só vou falar no final do vídeo. Certo ou não? Segredo. Segredo. Você quer saber? Fica até o final. Fica até o final, criatura. Não é pra pular o vídeo dela, é pra estudar e ficar aqui. Vamos à nossa segunda empresa também, que é muito falada. Que é ela, é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil S.A. é uma instituição financeira brasileira formada como sociedade econômica mista. Sua principal atuação é a oferta de produtos e serviços financeiros, tais como conta corrente, transferências, empréstimos, seguros e depósitos. Volta pra mim. Quem não conhece o Banco do Brasil? Quem não conhece? O Banco do Brasil é gigantesco, aquele simbolozinho e tal. Vamos dar uma propagandinha? Coloca lá, tá aqui o simbolozinho do Banco do Brasil. Banco forte, desde 1808, um setor fortíssimo lá que é o agro. Vem inovando no digital, apresentando bons resultados e detalhe, considerado barato, descontado por muitos analistas. Vamos dar uma olhadinha aqui no Investidor 10? Olha só o que a gente vê aqui. Hoje, Banco do Brasil, R$40,67 a cota. Teve valorização de 32,20% nos últimos 12 meses. PL incrível, muito bom na empresa, em 3,88. P sobre VP, volta pra cá. Preço sobre o valor patrimonial. O banco tem um valor patrimonial. Que é bem alto. Podia dar uma graninha pra gente. Tem um valor patrimonial. Quando P sobre VP está abaixo de 1, tá barato, perante o que tem. Olha quanto que tá aqui, 0,73. Tá com desconto. Tá com desconto. Isso é fato. E dividend yield entregue aí nos últimos 12 meses, 12,33%. Tá bom ou não? Maravilhoso. Tá com indicadores muito bons. É oportunidade. Será? Será que é oportunidade do Banco do Brasil? Vamos falar aqui durante o vídeo. Então, pessoal. O que a gente vê aqui? O histórico. Vamos dar uma olhadinha no histórico também. Coloca na tela. Histórico de indicadores aí do Banco do Brasil. Olha lá, o PL atual, 3,86. Já chegou ali a ser 8,88. Ou seja, vem caindo. Em 2020 a gente viu 8,88. Ele cai pra 3,86. O PVP dele, olha lá. Tá baixo, né? Já chegou em 2018 a 1,48. Em 2020 que a gente teve a pandemia, 2021. Olha só. Em 2022, esse banco veio barato. Em 2020 era 0,95. Em 2021, 0,58. Em 2022, 0,62. E ainda considerado descontável. Tá, gente? A margem líquida, 13,11%. Veio subindo aí em relação a 2021. Margem subindo positivo. O ROI da empresa tá aqui. Em 18,75%. Que em 2021 estava 5,75%. Ou seja, um ROI maior positivo para a empresa. E quero saber o histórico de dividendos. Tá aí, olha lá. O médio de 5 anos, que eu observo muito. Em 7,22%. E o atual, 12,33%. Volta pra cá. Ou seja, é um banco. Tá num setor perene. Agora não é hora de fazer, né? Ser super herói. Mudar muito a carteira. Investir em um monte de empresa. Banco do Brasil faz sentido? Tá barato? É um banco bom? Vale a pena ter na carteira? No final, eu vou falar tudo aqui pra vocês, se eu tenho, se eu tô comprando, se eu não tô. Agora sim, vamos à nossa terceira empresa, que tem sido muito comentada, que é a Movida. A Movida é uma companhia nacional de locação de veículos. A empresa dispõe de uma frota de mais de 92 mil carros, distribuídos em 186 postos de atendimento, contando com uma rede de venda de seminovos com 64 postos de atendimento e detém de um setor de terceirização de frotas. Movida não é somente aluguel de carro. Você vai lá, poxa, eu vou alugar um carro. Não, a Movida faz venda de veículo. A Movida, na hora de comprar veículo, ela compra com mais desconto. Ela é junto ali com uma outra concorrente gigante, é uma gigante do setor. Então, quer dizer, ela tem um bom espaço no mercado. Todo mundo conhece a Movida hoje. E o que aconteceu? Vamos falar um pouquinho aqui? Vamos ver a cotação do investidor 10? Olha lá o que a gente vê. A cotação hoje, R$6,50 uma ação. Teve uma queda aqui de 56,04% nos últimos 12 meses. O PL da empresa, R$2,89, tá um bom PL. PVP abaixo de 1 aí também a gente vê R$0,85, mostrando que tá barato. E dividendinho de volta pra cá entregue, 21,79% yield nos últimos 12 meses. Mas, Carol, a Movida caiu muito. O que que acontece? Quando a taxa tava 2%, era muito bom. A Movida ia lá, comprava, tava mais barato. Nesse momento, a gente vê uma taxa de juros maior. E pra Movida, ela sente. Por quê? Porque ela compra carro, né? Então, ela também sofre com esse aumento da taxa de juros. E desvalorizou. Na minha visão, Carol, tá, gente? Eu acho que a Movida tomou um impacto muito maior. A Movida nesse valor aqui, nessa cotação, pra mim, tá descontada, tá bom? Nesse valor. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Coloca no gráfico. Olha lá a cotação. A gente vê, né? A empresa vem, bate o topo. Aqui em 2020 ainda, ela... Na pandemia, derrapa. Lógico, muita gente, né? Não usou carro, enfim. Volta a subir. E olha aqui, ó. Se você ver a cotação aqui, em 2002, aqui em 2013, ela cai. Por que que ela cai? Porque a gente volta a ter um aumento da taxa de juros. Sobe a taxa de juros de 2 pra 13, né? Vamos por aí, 2 pra 3,75. E ela compra carro. Ela também tem que comprar pra renovar a frota. E, obviamente, sente aqui com essa questão da inflação, tá, gente? Agora, indicadores da Movida. Vamos falar aqui na tela. O PL dela tá em 2,89. É um bom PL, na minha visão. PVP tá em 0,85. Mostrando que tá descontada a ação, né? Agora, nesse momento. Tem aqui um dividend yield entregue nos últimos 12 meses de 21,79%. Volta pra mim algo importante aqui. Dívida líquida sobre ebítida me preocupa. Por quê? Porque a dívida dela é alavancada, tá, gente? Ela tem bastante dívida. E olha lá, a gente vê aqui. Dívida líquida sobre ebítida em 3,31. Então, é algo que eu, Carol, por exemplo, olho. Até 3. Pra mim é o quê? Acima de 3 eu já pico um pouco assim. E a margem líquida da empresa é 9,45%. Pra mim é uma margem, né, de acordo com o setor, a margem não é altíssima, como outros setores que a gente vê. Mas é uma margem muito apertada, é uma margem líquida pequena. E aí, pra mim, é uma empresa que eu olharia com mais cuidado. Mas, nesse momento, sendo muito recomendado, é uma baita empresa, é uma empresa que apresenta lucro, é uma empresa que é bem crescente, é uma empresa que é líder de mercado. Na minha opinião, é uma empresa que tá descontada perante o valor patrimonial, nesse momento sim, tá bom? Mas, tem bons indicadores, por exemplo, a liquidez corrente que tá aqui, 2,62, acima de 1, a gente fala que a empresa tá ok, que ela tem ali dinheiro pra honrar as dívidas de 12 meses, de curto prazo. Ela tá acima de 1, tá? Em 2,62 tem caixa. Mas, olhando aqui, a gente tem que falar, né, a margem líquida é mais estreita da movida e ela tem dívida, né, alavanca aí na dívida. Histórico de dividendos também, que é importante, coloca aí na tela, olha lá. O dividendinho atual dela, o atual subiu, tá em 21,98%, tá? Ela pagou bastante dividendo aqui no atual. Mas, nos últimos 5 anos, a gente vê que tá em 5,92%. Então, volta pra cá, não é só, como eu sempre falo, avaliar o último dividendo da empresa, né, tem que olhar uma média aqui de 5 anos, certo? São empresas que estão sendo recomendadas por analistas que estudam e podem falar. Ah, eu tô trazendo aqui pra vocês, tá certo, meu amor? Mas você precisa também estudar, veja vídeos, o que estão falando da movida, né, estude a empresa. Agora, não é recomendação de compra, ok? E agora sim, vem a nossa última empresa, que é, fala agora ou não, que é uma empresa que eu estou, estou botando ali dinheiro, vou comprar, estou comprando e nesse valor eu vou continuar comprando. Essa é uma opinião minha, que é ela, é a Itaúsa. A Itaúsa é uma holding brasileira que administra Duratex, Alpagartas e Itaú Unibanco e possui participação na NTS Empresa de Gasoduto, além de dispor de outros empreendimentos, fazendo da Itaúsa um dos mais grandiosos grupos privados brasileiros. Vale ressaltar que, por ser a controladora do Itaú, consequentemente, a empresa também possui grande participação na XP Investimentos. Volta pra cá. Carol, por que você está comprando Itaúsa? Carol, a Itaúsa não paga mais dividendos. Teve muita gente ano passado que falava isso. Ah, eu vou vender Itaúsa de só pina dividendos, só anda de lado. Pessoal, a Itaúsa é uma empresa gigante, tem uma baita gestão, tem saúde financeira, fez muitas aquisições, pra, na minha visão, agora, além de ser uma baita empresa e, se você avaliar ela pelos últimos 5 anos, ela sempre foi uma boa pagadora de dividendos, na minha visão, ela vai começar a distribuir novamente, né? O dono lá da Itaúsa, que é o Setúbal, ele não é bobo nem nada. Esse cara não é bobo. No mínimo, até bobo. Ele fez várias aquisições boas, tá, gente? E deve vir agora o, na minha visão, oportunidade aí de mais dividendos pra 2023 na Itaúsa. Agora, olha lá, vamos colocar aqui o investidor 10. Olha a cotação da Itaúsa, 8,26. Pra mim, essa empresa, 8,26 é compra, tá, gente? Pra mim. Então, teve uma queda na valorização de 4,05%, um PL excelente de 5,59%, PVP em 1,14% e o dividido de entrega 5,78% volta pra cá. Aí você fala, Carol, mas o PVP tá acima de 1, tá cara? Não, pra mim não. Por quê? Porque a média desse indicador P sobre VP está considerada barata perante todos os anos que a Itaúsa já apresentou. Então, esse PVP para a Itaúsa, na média, está mostrando desconto, tá, gente? E outra coisa, dividendinho de 5,78%. Pra mim, tá um bom dividendo, não é um, nossa, 11, 12 atual, mas ela vem pagando, ela paga com constância, né, pros acionistas. Então, eu, Carol, tenho a Itaúsa aqui por muito tempo e acho que não vou vender até, faltam muitos anos pra mim, né? R$25,00, não falta muitos anos pra eu ficar mais vendo. Só pra vocês saberem, potencial de rentabilidade da Itaúsa, não sou eu que tô falando, são os analistas, acima aí de 70%. Então, pra mim, continua na minha carteirinha ali, bem bonitinho. Isso daí vai juntinho, vai até, vai na aposentadoria. E aí, vem aqui o que eu falei, olha lá, comparando os indicadores, a gente vê, ó, o PL da empresa, 5,58%. Olha lá o PVP, já foi 1,70% em 2020, 2,23% em 2019, né, 1,82%. Então, a média do PVP mostra que tá boa. Tem uma belíssima margem líquida, a gente vê aqui, 165,22%. A dívida da empresa, 0,47%, dívida líquida sobre o BIT, super equilibrada. Quer dizer, a empresa apresenta um bom ROI, acima de 10%, 20,43%. Pra mim, é redonda. E aí, a gente vê também o histórico de dividendos, olha aí no gráfico. Dividendo de atual, 5,78%, sempre entregou, a gente vai aqui nos anos. E o médio, né, nos 5 anos, como eu falo, que eu gosto de observar, 8,86%. Então, volta pra mim, estou, eu falei no começo do vídeo, eu tenho duas dessas ações na carteira. Uma, Banco do Brasil, não pretendo vender, não estou comprando, mas não pretendo vender. E Itaúsa, que eu estou comprando, estou comprando muito. E se tiver aqui nesse valor, eu vou comprar mais, porque faz sentido na minha carteira. Tá certo? Agora, Tupi, eu não tenho, trouxe aqui pra vocês, e também não tenho movida. Quero saber de você aí. Você aí, meu amor, o que você acha? Ô, Renan, vale a pena olhar pra Itaúsa nesse momento? Vamos deixar aqui a pergunta? Você aí, vale a pena comprar Itaúsa nesse momento? O que você acha? Comenta aqui embaixo, imovida, Tupi. Faz sentido? Quero saber a sua opinião. Tá certo, meu amor? Um grande beijo de luz, eu sempre falo. Dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vô, Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.